Happy Hour. Quinta-feira, vinte e três de fevereiro e o solinho está bom aqui em Lisboa, hein? Maravilha, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Happy Hour e a partir de agora você vai estar muito bem informado aqui comigo e com os nossos correspondentes no Brasil. Na Tropical FM. Informação. Informação. Uma comitiva de ministros do governo federal desembarca nesta quinta-feira no Rio Grande do Sul. A princípio, o grupo deve visitar a cidade de Ulha Negra, na fronteira com o Uruguai. A região é uma das mais castigadas pela estiagem que afeta o estado pelo terceiro ano seguido e que impacta a produção agropecuária. Até agora, dos quatrocentos e noventa e sete municípios gaúchos, pelo menos trezentos e vinte e dois decretaram situação de emergência, ou seja, 64% deles. Segundo o secretário de agricultura e pecuária do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltz, o estado é um dos principais produtores do agronegócio do Brasil, com 16 bilhões de reais exportados no ano passado. E o setor é responsável por 40% de toda a riqueza produzida no estado. Mas a estiagem já deixa suas marcas de prejuízo na produção leiteira, de corte e também nas culturas de soja e no milho, como explica Feltz. A EMATER, que é um órgão, uma empresa contratada pelo estado e que tem capitalidade em todos os quatrocentos e noventa e sete municípios do Rio Grande, praticamente, ela estimou que nós teríamos aí, quem sabe, uma dificuldade em termos de produtividade na cultura da soja próximo a vinte e um por cento e na cultura do milho próximo a trinta e um por cento de frustração. A expectativa é de que a comitiva de ministros anuncie medidas de auxílio que possam atender a um leque diversificado de necessidades, como explica o secretário. Se você pega grandes produtores e pequenas propriedades rurais, por terem enfrentado o infausto da estiagem, quem sabe até uma cesta básica possa ser algo mais do que prioritário. Da mesma forma, você ter possibilidade de acessar algum recurso ou ter uma facilitação de postergar os débitos que eventualmente você tem em relação ao sistema financeiro, que dizem respeito a financiamentos para a área da agricultura, também é uma prioridade. Em entrevista à Agência Brasil nesta terça-feira, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, disse que vinte e oito municípios do estado já tinham apresentado planos de prioridades no combate à estiagem e que para atender esses municípios foram disponibilizados seis milhões e quatrocentos mil reais, que estão sendo utilizados para a liberação de carros pipas e a compra também de cestas básicas. Já do lado do estado, as medidas adotadas na semana passada, como a anistia dos produtores que tiveram a safra frustrada, se somam a outras em andamento desde dois mil e vinte e dois. E como é que andam as greves, como é que andam os sindicatos dos professores e os profissionais da educação? Vamos falar um pouco disso. A FEMPROP, a Federação Nacional dos Professores da FNE, enviaram esta quarta-feira ao Ministério da Educação, aparecerem sobre o anteprojeto do novo regime de recrutamento. E as avaliações não deixam transparecer qualquer possibilidade de acordo após cinco meses de negociações, greves nacionais e distritais e pelo menos três manifestações históricas. portanto, entre esta quinta-feira e dia vinte e oito, realizam-se dias D nas escolas que vão aprovar novas ações de luta, estando já agendadas greves regionais para dois e três de março. Portanto, muita atenção, mais greves aí para dia dois e dia três de março. E o Ministério da Educação anunciou que queria fechar nesta sexta-feira o diploma sobre um novo modelo de recrutamento. E para as organizações, o projeto tem propostas inaceitáveis, os conselhos locais de diretores que podem completar horários de professores de quadro e contratados em dois agrupamentos, os requisitos para entrada nos quadros e o limite à modalidade, que são os professores só podem concorrer para mais três quadros na zona pedagógica contíguos aos que estão afetos. Ou seja, gente, o também os líderes das duas federações insistem ainda que a ponderação de um acordo depende da calendarização de negociações quanto às reivindicações, como também a recuperação do tempo de serviço ou a eliminação das vagas para progressão. E a janela que o ministro garante estar escancarada não chega para uma aproximação. Interpelado, perguntado sobre a agenda da reunião, o Ministério da Educação respondeu ao Jornal de Notícias, que em cima da mesa está, neste momento, o modelo de recrutamento. Bom, vamos ver o que vai dar e vamos ver se os alunos vão ter cada vez menos prejuízo ou vão continuar sem aula e também os professores sem as condições que eles estão exigindo com o direito. Isso também é vale, não é mesmo? Mas tem que ter aí um bom senso em tudo. É isso aí. Chega nesta quinta-feira a São Sebastião, no litoral norte paulista, o navio aeródromo Atlântico, da Marinha Brasileira, que vai levar apoio às vítimas das chuvas que atingiram a região no fim de semana. A embarcação está equipada com seis helicópteros e três embarcações menores para transporte de pessoas. Também conta com um hospital de campanha com 200 leitos e UTI, onde vão atuar médicos de várias especialidades, como ortopedista, cirurgião, anestesista e profissionais de enfermagem. O navio leva 180 fuzileiros navais com maquinário para ajudar na desobstrução de vias e outros locais necessários. Os temporais que caíram no litoral norte paulista desde a noite de sábado provocaram a morte de 48 pessoas, sendo 47 moradoras de praias de São Sebastião e uma de Ubatuba. Até o momento, foram identificados 26 corpos. 38 pessoas seguem desaparecidas. De acordo com o governo do estado, 1.730 pessoas estão desalojadas e 766 permanecem desabrigadas. A infraestrutura na região também foi muito afetada. Empresas de energia e telefonia, aos poucos, restabelecem os serviços. O governador Tarcísio de Freitas informou que o serviço de água para a região já está normalizado. Todas as estações de tratamento de água aqui do litoral norte já estão funcionando. A Sabesp está fornecendo aí 108 mil copinhos de água. Nós estamos também fornecendo água mineral em todos os pontos de abrigo. Ninguém precisa comprar água, ninguém precisa pagar 90 reais, 100 reais por água mineral, pelo amor de Deus. Tarcísio de Freitas também falou sobre os trabalhos de busca e de desobstrução de estradas afetadas pelos temporais. E voltou a recomendar que quem foi ao litoral para o feriado de carnaval, que retorne para a cidade de origem, a fim de reduzir a pressão sobre a estrutura na região. O tempo segue instável no litoral norte paulista, com previsão de pancadas de chuva nesta quarta-feira, que podem chegar a 30 milímetros em São Sebastião. Por causa do risco de novos deslizamentos de terra, muitos moradores precisam sair das casas. Mas tem os que resistem, temendo que as moradias sejam saqueadas. Olha que bacana, a Romaria, a cavalo Moita Viana do Alentejo está de volta. Este ano o evento vai realizar-se de 26 a 30 de abril. Mais uma vez, numa organização conjunta entre o município da Moita e o município Viana do Alentejo. Associação também dos Romeiros da tradição moitense e Associação Equestre de Viana do Alentejo, entre outros parceiros. Centenas de Romeiros oriundos de vários pontos do país voltarão, no entanto, a cumprir esta tradição, percorrendo cerca de 150 quilômetros que ligam os dois municípios por caminhos de terra batida, seguindo o carro Andó, que transporta a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem e que se junta à chegada a Viana do Alentejo, a imagem de Nossa Senhora da Iris, passando por várias localidades e se adoram a rigor para receber os Romeiros, nesta Romaria que consagra, como poucas, a união entre o sagrado e o profano. É isso aí, informações você vai encontrar no Facebook da Romaria ou também no site oficial das câmaras, né? Tanto da Moita, como também de do Alentejo. É isso aí, vocês podem curtir ou também participar dessa Romaria, né? Vê lá no site do Viana do Alentejo e também da Moita. O presidente Lula defendeu nesta quarta-feira a regulação das plataformas digitais como Facebook, WhatsApp e o Google com transparência e participação social. Uma carta do presidente foi lida na abertura da Conferência Global por uma internet confiável realizada pela Unesco em sua sede em Paris, na França. O evento da Unesco, que vai até esta quinta-feira, busca discutir as ameaças à integridade da informação e da liberdade de expressão nas plataformas de redes sociais e conta com a participação de diversos governos, especialistas e da sociedade civil. Lula afirmou que o ambiente digital acarretou a concentração de mercado e poder nas mãos de poucas empresas e países, trazendo riscos para a democracia. O presidente lembrou que os atos golpistas em Brasília, no dia 8 de janeiro, foram estimulados e organizados nas redes sociais. Para Lula, uma regulação das plataformas digitais deve garantir a liberdade de expressão e também o direito da sociedade receber informações confiáveis e não a mentira e a desinformação. Olívia Bandeira, da coordenação do coletivo Intervozes, está representando a sociedade civil brasileira na conferência da Unesco. Ela avalia que a discussão deve ser aprofundada para a construção da regulação, inclusive no Brasil. A carta enviada pelo presidente Lula e Lida aqui, acho que foi uma sinalização importante de que o governo brasileiro está disposto a discutir a questão da regulação das plataformas com os diversos atores interessados, que está disposto a participar desse debate global. A gente entende como uma sinalização positiva do governo para debater isso com a sociedade civil, para promover um debate que seja global, mas também aprofundar esse debate no Brasil. Olívia Bandeira destaca que a discussão é importante no processo de regulamentação que promova plataformas digitais purais e democráticas, com a retomada, por exemplo, dos debates sobre o PL 2630 no Congresso Nacional, conhecido como o PL da Fake News, que busca combater a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais. O número de pessoas desaparecidas após as chuvas ocorridas no litoral norte paulista deve ser ainda maior que as 25 registradas, segundo estimou o secretário estadual de segurança pública de São Paulo, Guilherme Derriti. De acordo com relatos de moradores, os residentes que estariam com toda a família no local durante a tragédia, principalmente na Barra do Saí, podem estar sem a possibilidade de que alguém tenha dado falta dessas pessoas. Até o momento, segundo o balanço divulgado pela Polícia Militar no final da manhã desta quarta-feira, foram registradas 48 mortes e 26 pessoas foram levadas para atendimento hospitalar na região. Outras 1.523 pessoas foram resgatadas. A operação de resgate continua e vai durar 30 dias em apoio àquela comunidade, levando socorro às pessoas feridas, resgate de soterrados e o trabalho de condução dos veículos nas rodovias. De acordo com a Polícia Militar de São Paulo, foram enviados mais 120 policiais militares especificamente para apoiar nessa operação, somando-se aos 468 homens que já estão trabalhando no local para as missões de busca e salvamento. Durante a entrevista, o Secretário Estadual de Segurança Pública de São Paulo também negou que estejam ocorrendo furtos ou roubos a casas e comércios da região atingida pelas chuvas. Pois é, gente, quase, quase chegando a primavera lá que se inicia, acho que é 20 de março, né? Daqui a poucos dias, a queda de neve aqui em Portugal ocorreu esta quinta-feira de madrugada em Mogadouro, que é distrito de Bragança e provocou o encerramento, o fechamento das escolas do conselho e condicionou a circulação automóvel nas estradas de ligação aos municípios vizinhos. Portanto, este nevão não era esperado devido às temperaturas que se verificavam que na noite de quarta-feira, que tudo isso foi uma surpresa mesmo para todos lá no município. Portanto, foi tomada a decisão das escolas do conselho não abrirem devido aos condicionamentos e acumulação de neve nas mais diversas vias do conselho e que deixou cerca de 700 alunos sem aulas e ao longo da manhã também foram sentidos cortes de energia e comunicações, o que provocou constrangimento em alguns serviços públicos, inclusive nos hospitais e teve também no centro de saúde, clínicas médicas onde as pessoas iam fazer raio-x, ou seja, exames que necessitam de eletricidade. E o também responsável pela proteção civil municipal de Mogadouro, acrescentou ainda que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção tem em curso a limpeza das estradas EM, EM216, EM219, EM221, que ligam Mogadouro ao exterior. E o nosso happy hour desta quinta-feira vai ficando por aqui, muito obrigada pela sua companhia, amanhã às cinco da tarde estarei aqui de volta, se espera sim, com música e informação na melhor hora do dia, que é por isso, mantenha-se protegido. Até amanhã! Na Tropical FM, informação. Informação.